Quem é das antigas deve se lembrar do ditado, ou você estuda ou vai ficar na roça. Uma referência à importância dos estudos para que o jovem procurasse oportunidades fora do campo. De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Agrointeligência, essa frase já não faz mais sentido, ou melhor, é praticamente o contrário. No Brasil, a idade média do agricultor está em torno de 46 anos. Nos Estados Unidos, essa média é de 58 anos. Isso comprova que os estudos é o que mantém interessados do lado de dentro da porteira. A faixa etária dos agricultores brasileiros vem caindo e junto com isso, a escolaridade vem aumentando e o uso de tecnologia também vem aumentando. A escolaridade e o uso de tecnologia estão diretamente proporcionais. Isso já há uns 10 anos que se observa no Brasil essa relação. A professora Fabiane Astolfo é especializada em inteligência de mercado e inovação no agronegócio há 25 anos. Na pesquisa, com mais de 460 produtores, ela descobriu as principais regiões que destacam o perfil do agricultor jovem. Tem regiões do Brasil, a maioria das regiões agrícolas do Brasil, a faixa etária está diminuindo ainda mais. Depende da região, aqui no sudeste algumas culturas têm faixa de idade menos de 45, como hortaliças vegetais. No centro-oeste, algodão, a maioria, 30, 40% dos agricultores têm menos de 35 anos. É a cultura com o agricultor mais jovem do Brasil. Seriam efeitos da sucessão familiar? É o que vamos tentar descobrir. Viajamos até o município de Porto Nacional, no Tocantins, para a Fazenda Água Branca. Por aqui, a atividade gira em torno da produção de grãos e confinamento. Um negócio passado de geração para geração. Começou com o seu Renato Schneider, pai do Renato Júnior, que além do nome, carrega também a mesma vocação para o agro. Terminou os estudos na cidade e partiu para o campo. Todo mundo aqui trabalha junto, a família toda. Meu pai e minha mãe ainda estão no negócio, trabalham diariamente envolvidos. Eles estão nos acompanhando e nos passando tudo junto a eles. Trabalham os três filhos, ou seja, eu e minhas duas irmãs, eu sou o mais novo, e também meus dois cunhados e minha esposa. Então, somos oito sócios que trabalham no negócio. Cada um cuida de alguma parte, algum setor, alguns dividem alguns setores para os que exigem mais. E a gente divide as funções de acordo com a afinidade que cada um tem, com a formação, com o conhecimento. Aqui, o confinamento gira principalmente durante a intressafra de grãos. Nesse período, máquinas e mão de obra são destinadas ao trabalho. E se tem trabalho, é preciso divisão nas tarefas. O primeiro passo é a influência familiar, no sentido de ter a vontade de agregar toda a família no negócio. O segundo passo daí é a afinidade de que cada pessoa tem com cada setor. Quem tem mais afinidade com o setor de transporte, quem tem mais afinidade com o setor de compras, quem tem mais afinidade com o setor de vendas, com o setor da pecuária, com isso distribui-se as funções. Inserir tecnologia de ponta porteira adentro faz parte da tomada de decisão que compromete a continuidade de uma fazenda. Atualmente, o mercado oferece diferentes opções, mas é preciso conhecer a vocação da atividade. Começou com o meu pai, o interesse pela tecnologia e hoje todos os sócios aderem a isso e gostam e são entusiastas do uso dessas tecnologias. Virou um compromisso mútuo dos sócios com a empresa de trazer sempre o equipamento mais tecnológico do xijo. O maquinário da fazenda é praticamente toda de tecnologia John Deere. Uma aposta certeira feita há 25 anos pelo pai de Renato, na mesma época que o jovem nasceu. Esse cliente é um cliente diferenciado que nós temos na nossa região. Lá nós encontramos tudo que tem da maior tecnologia que a John Deere tem no mundo, eu não diria só no Brasil. Nós temos equipamentos, por exemplo, da série 9RX, que é o único do estado que o senhor Renato tem na parte de agricultura. A maior plantadeira do estado também está lá, se encontra na fazenda deles. A busca por tecnologia, aliada à continuidade da atividade na fazenda. Isso afirma a pesquisa da professora Fabiane Astolfo. Para ela, esses avanços tecnológicos, além de dar bons resultados, devem garantir a presença constante das novas gerações no campo. E vai trazer ainda mais pessoas, que os jovens vão se sentir motivados a continuar trabalhando ali, porque eles estão conectados na internet, eles podem não ter o Wi-Fi na fazenda toda, mas eles têm na sede, então eles estão conectados, eles estão sabendo o que está acontecendo, estão acompanhando, eles trazem as novas tecnologias, eles testam. O agricultor do Cerrado, um quarto dele, já informou que ele testa novas tecnologias, novas, que nunca ninguém testou, eles estão abertos a testar. Então é um perfil aberto a novas tecnologias, que vai trazer cada vez mais desenvolvimento para o negócio e vai manter as novas gerações nesse negócio. Obrigado.